Ando ao tempo tão ladado Estamos tão chujoso um dia Tão chujoso e tão esquecendo Que esta presença de sol Faz Cristo o meu pensamento Ando ao tempo tão mudado Que me causa admiração Este julho assim tão molhado Faz-me esquecer o verão Está tão chuvoso o dia Tão chuvoso e tão cinzento Esta ausência de sol Faz Cristo o meu pensamento Correm celeres os anos Como um cabalo feroz Só ficam os desenganos A viver dentro de nós Tanta água está caindo Desde o romper da aurora São Pedro, Senhor, São Pedro Manda esta chuva embora Ando ao tempo tão mudado Que me causa admiração Este julho assim tão molhado E este julho assim tão molhado Faz-me esquecer o verão Correm celeres os anos Como um cabalo feroz Só ficam os desenganos A viver dentro de nós E o que você pode fazer? Só ficam os desenganos A viver dentro de nós E este julho assim tão molhado E este julho assim tão lhe 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL